Música Vambora galera, 11 horas e 50 minutos, está no ar! Por que? Balança Minas Gerais, balança Leste de Minas, balança a região Nordeste, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequichonha, a região da Zona da Mata Mineira, Manhoaçu, Reduto, Espera Feliz, Manho Mirim, o Balanço Geral está no ar hoje, terça-feira, 15 de agosto, aumenta a trilha, Gabigol! Balanço Geral, o programa que é líder de audiência, está chegando na sua televisão, aí na sua casa, no seu trabalho, você que está assistindo o Balanço Geral de alguma cidade da região Leste, são mais de 170 cidades, segundo David Stefano, quase 200 cidades da área de cobertura da TV Leste, que é a emissora mãe aqui de Governador Baladares, a emissora mãe da região Leste Mineira, Balanço Geral está no ar para toda a região, obrigado desde já pela sua audiência, vamos juntos até por volta de 1 hora e 45 minutos, hoje, terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, estamos no ar para a TV aberta, também o facebook.com.br TV Leste, coloque aí Valber, fazendo favor, facebook.com.br TV Leste, você pode assistir a TV Leste também pela TV aberta, pela TV aberta, ah é, o Vitor Love, né, que está no crédito aí, esposa da dona Gleice, coloque aí, muito obrigado Vitor, facebook.com.br TV Leste, você também assiste o Facebook na TV Leste, que é administrada aí, a conta é administrada pelo Joãozinho Marcos, o queridinho da massa, o filho da dona Rízia, e também do seu William Gualberto, um abraço, João Marcos, queridinho da massa, um abraço para sua mãe, a dona Rízia, e também para o seu pai, o seu William Gualberto, 15 de agosto de 2023, o Balanço Geral está no ar, vamos ver imagens ao vivo da nossa câmera da TV Leste, instalada no prédio aqui da emissora no bairro Vila Rica, mostrando para você a região do bairro Vila Rica, logo aqui embaixo no vídeo é o bairro Vila Rica, à direita do vídeo, um pouco mais de cima, é o bairro Vila Bretas, do outro lado é o bairro São Paulo, aqui em Governador Valadares, o tempo hoje não está aquele solão, né, está nublado, muitas nuvens, muitas nuvens encobrem o céu aqui na região, provavelmente em outras cidades aqui da região leste, também está da mesma forma, a temperatura vai chover, DS? Segundo o David Stefano, vai chover em algum lugar deste planeta, segundo o DS, temperatura pode chegar a 29 graus, temperatura máxima hoje em Governador Valadares pode chegar a 29 graus, umidade relativa do ar varia entre 41% e 99%, vem para mim, você que está assistindo o Balanço Geral, você também pode mandar a sua mensagem para eu ler aqui no programa, vamos mandar mensagens para você aparecer aqui no Balanço Geral, 9911, coloca aí Vitor, 9911-1443, aparece para você o telefone, 33, o DDD de Governador Valadares, eu vou ler a sua mensagem aqui, antes do intervalo de cada bloco, da maioria dos blocos, a gente vai ler a sua mensagem, fale de onde você está assistindo o Balanço Geral, Saulo, eu estou falando de Governador Valadares, Saulo, eu estou falando de Frei Inocêncio, de Matias Lobato, de alguma cidade da região do Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitonha, ou alguma região, alguma cidade da região da Zona da Mata Mineira, deixe o seu nome, deixe a sua cidade e o seu bairro, e eu vou ler aqui no Balanço Geral, 9911-1443, e vamos começar o Balanço Geral.